Você usa repertório cultural na sua redação? Sabia que para o Enem e outros vestibulares usar repertório cultural demonstra conteúdo, mostra que você sabe relacionar e entendeu muito bem o tema e aumenta a sua pontuação. É uma das estratégias que vai te ajudar a ter uma melhor pontuação na redação. Por isso que eu preparei aqui para vocês cinco documentários que vão te ajudar a citar, relacionar e interpretar bem o seu tema para você usar na redação do Enem ou na redação de um outro concurso, vem comigo. Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, profeta de português de redação aqui do Redação Online e eu preparei, então, cinco documentários que eu analisei, assisti e quero contar um pouquinho para vocês porque eles podem se relacionar muito com o possível tema da redação do Enem. São bem coringões aí para você utilizar. E não só na redação do Enem, como na redação de qualquer outro concurso e provas dissertativas, né? Porque usar o repertório, quando você usa um documentário, a gente chama isso, enquanto correção, de repertório sociocultural. Que é o quê, né? O que significa isso? Significa que você conseguiu entender o tema e buscou seus conhecimentos de mundo. Pois é, conhecimento de mundo. Aquilo que a gente tanto fala que você tem que ter, né? Que você tem que saber além do tema. Quantas vezes você se depara com um tema e fala assim, poxa, eu não sabia nada do tema. Não saber nada do tema significa que talvez você, tipo, caiu, assim, no mundo de paraquedas e nunca viveu nada. Não, você vive, você assiste novela. Você, novela talvez não, eu não assisto mais novela. Mas você assiste Netflix, HBO, plataformas de streaming, você assiste, às vezes você ouve um podcast, assiste um conteúdo no YouTube. Então você tem vivência na sua vida de conteúdos, tá? Você entende um pouco da história. E tudo isso, lá na redação, é considerado o tal do repertório cultural, né? Então esse repertório, quando citado, faz a sua pontuação sempre ser elevada, né? Dependendo da banca, principalmente, é muito mais considerado, tá? Tem uma pontuação super alta. E falando de Enem, isso é super importante. Por isso eu vou colocar aqui agora pra vocês os cinco que eu separei, tá? Já vou dar alguns temas também que você conseguiria encaixar. Não esquece, né, de deixar o seu like, inscrever-se aqui no nosso canal e ativar as notificações, porque eu estou sempre aqui com um vídeo novo, um conteúdo pra vocês. Eu quero fazer parte dessa sua aprovação. Lembrando que o Redação Online é uma plataforma de correção de redação. E as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, sempre também com muitas dicas e muito conteúdo. E agora vamos deixar de conversa, deixar pra lá, vamos aumentar essa pontuação e vamos entender quais documentários vão servir pra você. O primeiro documentário é o Começo da Vida. É um documentário lá de 2016 que ele vai tratar sobre como o ser humano se desenvolve desde os primeiros dias de vida até a sua formação completa pelos quatro cantos do mundo. Então quando falar a respeito de desenvolvimento do ser humano, mudança de fase, crescimento, amadurecimento, juventude, a questão do comportamento adolescente, a questão do comportamento infantil. Lembra que teve até um tema do Enem quando falava da publicidade infantil? A gente tem que pensar em como o ser humano nasce, cresce. Como que acontece entre esse nascimento e esse crescimento. Então esse documentário aqui, o documentário lá de 2016, ele vai te ajudar caso o tema, né? Traga aí evolução da espécie, traga comportamento, traga temas infantis. Além disso, a gente pode explorar também um pouquinho da questão da mudança de realidade. Como é a realidade de um recém-nascido e como é a ação dos pais em relação a essa criança. E aí em vários níveis, né? Um pai de um jeito, uma mãe de um outro jeito. Como essa criança, ela nasce e ela cresce. E cresce em realidades diferentes. Tem se falado muito hoje também a questão de não ter nascido mais tantos bebês quanto nasciam antes, a menção das famílias. E se a gente pensar em temas, a gente poderia falar de tudo que envolve desenvolvimento infantil. Tudo que falar sobre, por exemplo, vamos lá, mortalidade infantil. Porque como a criança nasce e se desenvolve nos primeiros meses de vida, que reflete na mortalidade infantil. E a gente sabe que a nível econômico também de um país, os níveis, as taxas de mortalidade refletem na economia e no desenvolvimento desse país. E o déficit populacional, tá? Onde estão os bebês, né? Como estão a nova reorganização de família, né? E de onde vem e como crescem essas crianças. Então, se caírem temas relacionados aí a fome, mortalidade infantil, doenças, comportamento na infância e na adolescência, seria muito legal. E claro, também, se cair algum assunto que fale sobre paternidade ou maternidade e até mesmo formação familiar, dá pra gente fazer uma ponte. O segundo documentário é o Ilha das Flores. Ele foi feito lá em 1989, então já faz um tempinho. Só que ele tem uma importância brasileira muito grande. Por quê? Porque ele vai retratar o comportamento da fome e do lixo, né? Ele vai mostrar como acontece em todo o ecossistema ao redor disso, de uma população que fica próximo de Porto Alegre, que é um lixão, tá? E vocês sabem que ao redor, né? De um lixão, existe todo um ecossistema hoje de falha no Brasil, que é o acesso à moradia com dignidade, a comida, a higiene, a reciclagem. Então, esse Ilha das Flores, ele é bem pesado. Provavelmente, pode ser que algum professor tenha passado pra você já ao longo da sua vida escolar. Então, ele vai trazer conceitos humanitários, conceitos de meio ambiente, de reciclagem e também da precariedade do ser humano. Como você poderia encaixar esse documentário? Você poderia encaixar esse documentário quando se falar de preservação em ambiente, quando se falar de bens de consumo, quando se falar da população precária no Brasil hoje, que vivem à margem, porque toda essa população, esse ecossistema alimentado pelo lixão é um ecossistema precário que está à margem das leis. Então, questões de meio ambiente, questões humanitárias, questões de reciclagem, tá? E questões de como o Brasil vem evoluindo aí pra conseguir dar um jeito nos dejetos, no lixo que ele produz. E até o próprio saneamento básico, a gente consegue fazer um link ali. Eu super indico vocês assistirem, porque é um documentário pesado, mas é um documentário muito importante pra você pensar em sociedade brasileira. O terceiro é um que eu adoro, que é Pro Dia Nascer Feliz, lá de 2007. E vai falar sobre um tema que eu amo e sou louca que venha a cair no Enem de novo, que é educação. Então, vai mostrar a realidade, né, de estudantes de escola pública e rede privada, seus medos, anseios, o que eles pensam pro futuro, como eles vivem em relação aos outros adolescentes, como eles pensam as suas vidas. Então, Pro Dia Nascer Feliz vai lembrar aí de um grande clássico brasileiro e também vai mostrar essa realidade do jovem, que muitas vezes não é falada. E a gente pode pensar, assim, em temas que caem, que a gente consiga ligar. E talvez se você já foi um pouquinho mais além, vai lembrar de quando Escritores da Liberdade, né, que mostra a realidade de jovens da periferia. É um filme que não estava aqui na lista, mas eu digo pra vocês, é um filme Escritores da Liberdade. Uma professora que muda a realidade de alunos da periferia mostra esse dia a dia do estudante, que muitas vezes é estigmatizado pela própria educação. Então, a gente pode pensar em evasão escolar, a gente pode pensar nas dificuldades, hoje, de ingresso das escolas públicas, as cotas, tá? E comportamento adolescente também, o quanto a escola impacta na vida desses alunos. Eu gosto muito do Pro Dia Nascer Feliz e super indico também pra vocês assistirem. O quarto, que é A Sombra de um Delírio Verde, que vai trazer uma questão muito histórica e regional do Brasil, que é a questão dos conflitos indígenas, tá? É um documentário que vai falar pra vocês como que funciona hoje no Mato Grosso do Sul e no caminho da Amazônia ali a questão do índio que protege a terra, da Fonai, dos pedágios, dessa cobrança, desse estigma hoje que existe em cima do índio, do acesso do índio à educação, do acesso do índio aos recursos, da inserção do indígena na sociedade, os conflitos, conflitos de ouro, conflitos de preservação ambiental e estigmas. A gente sabe que hoje o índio é muito estigma, sempre foi, né? Desde a chegada dos portugueses ao Brasil, que inclusive é uma usão histórica muito boa pra ser usada, que eu sempre falo, não é o descobrimento do Brasil, né? É a chegada dos portugueses ao Brasil. E a gente tem, no indígena, essa origem brasileira que não é valorizada. Então, quando a gente vê um documentário como esse, a gente vê nítido a posse que foi tomada de uma terra que deixou de ser cuidada por um povo que, de fato, era o proprietário, assim, por herança dessa terra, né? Então, essa questão da posse, questão da posse no Brasil, ela gerou muitos conflitos. O que a gente poderia usar em relação a juntar aí possibilidades de temas no Enem? Quase tudo que envolver o índio, tá? Tudo que envolver a exploração da terra e o ambiente, porque dá pra dizer, sim, que hoje o índio indígena ainda é quem preserva a terra, porque quando a gente tem terras de preservação indígena, o capitalismo vai imperar que, não, vamos pegar, porque o índio não faz nada, a terra é improdutiva. Não, o não fazer é a produção, né? Que é a preservação. Então, a gente pode falar todos os temas que envolvam a questão indígena, a questão dos acessos, né, do índio, a questão dos direitos indígenas, FUNAI, a questão do desmatamento do ambiente e da preservação. Super indico também pra vocês assistirem, acho que isso te contextualiza de uma maneira que te ajuda em vários possíveis temas. E o quinto, um bem inesperado, que é o riso dos outros. Lá de 2012, que vai falar sobre a comédia. Mas hoje a gente tem no Brasil alguns conflitos que são debatidos sobre qual é o limite do humor, qual é o limite da comédia, tá? N polêmicas. Recentemente, agora a gente teve um humorista que fez uma brincadeira dizendo que colocou a música do DJ Is, aquele DJ que foi envolvido numa polêmica, que tem investigação, não sei a quantas andas é isso, em relação à agressão doméstica. E o humorista falou que ele colocou já a música do DJ Ives pra deixar uma mensagem subliminar. Ou seja, fazendo ali, né, uma alusão, tá? Não sei se a gente pode dizer assim, uma alusão, uma apologia, mas a violência doméstica. É brincadeira? É brincadeira. Mas qual é o politicamente correto? Qual é a permissão do politicamente correto? Até onde vai a cobrança com as próprias mãos, né? Até onde nós, enquanto civis, enquanto pessoas que estamos aqui, podemos julgar ou cobrar o outro e fazer piada em cima disso. Então, quando a gente fala o riso dos outros, a gente tem toda uma questão de até onde vai o humor, quem é o humor brasileiro, como ele acontece, a valorização do humor brasileiro, o entretenimento, o acesso. Lembra de alguns anos atrás ali que o Enem trouxe a questão do acesso ao cinema, democratização do acesso ao cinema no Brasil? Quando a gente fala de acesso ao cinema, a gente tá falando de acesso ao entretenimento, ao humor, à arte. Então dá pra trazer vários conflitos junto com esse documentário que é O Riso dos Outros. Então, gente, foi isso. E aí, gostaram? Cinco documentários que podem te ajudar muito. Tem e-mail aí por vários possíveis eixos temáticos, vou falar de comportamento, infância, ambiente, ocupação legal, terra, capitalismo, moralismo, acesso, democratização. São documentários que te ajudam em muitos possíveis temas, tá? Muitos possíveis temas. Mas o primeiro, lá quando a gente fala sobre a infância, quando a gente fala sobre o registro civil, se encaixaria muito bem. Quando a gente fala para o dia não ser feliz, os adolescentes, se encaixaria também no registro civil, que é a questão dos acessos, dos anseios dos adolescentes. Então, todos os documentários podem te ajudar muito, sim. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Um beijo. E se você quer sugerir outro documentário, conta aqui pra gente nos comentários. Tchau, tchau.